Bem-vindo à décima primeira sessão de conversas desconfinadas. O título da sessão de hoje é Doença Mental e Abandono no Período da Pandemia. Outro tema muito relevante deste ciclo de seminário online. Esta sessão conta com a participação de Silvia Portugal e Tiago Pires Marques como oradores e com Ana Raquel Matos, Ana Teixeira de Melo e Joares Cato Nunes como comentadores. Assim, podemos agora dar a palavra ao primeiro orador, o Tiago Pires Marques. Por favor, Tiago. Boa tarde a todas e a todos. Começo por saudar todos os que estão aqui. Quero agradecer à equipa que organizou esta sessão, mais uma das conversas desconfinadas, Mauro e toda a equipa. Quero saudar, enfim, com um especial apreço, a participação do Sr. Delfim Oliveira, que vem em representação da ADEB, Associação de Apoio aos Doentes com Depressão e Doença Bipolar. E saúdo também a minha caríssima colega e amiga Silvia Portugal, que vai partilhar este espaço aqui comigo. E, obviamente, as comentadoras e o comentador que muito amavelmente e generosamente acederam a comentar depois as nossas intervenções. Obviamente é um tema vastíssimo, não temos a pretensão de tocar em todas as questões, nem pouco mais ou menos, não é esse também o objetivo. Eu vou, essencialmente, colocar algumas questões gerais, a partir de observações e entrevistas com utentes dos serviços psiquiátricos e depois a Silvia Portugal irá aprofundar, em particular, os temas do cuidado, das redes de suporte e a questão do abandono. Começaria por esclarecer que o enfoque que adotámos é de dar-nos visibilidade ao impacto da situação pandémica, em todas as suas facetas, na vida das pessoas que vivem com diagnóstico psiquiátrico. Portanto, as pessoas com diagnóstico psiquiátrico prévio à pandemia, portanto, estão fora do nosso campo de observação para este seminário. As questões têm sido tão faladas do burnout entre os profissionais, do trauma, das depressões e ansiedades, obviamente questões extremamente importantes e relevantes, mas que não teríamos aqui possibilidade de analisar. Bom, já foi observado que nenhuma epidemia global anterior, mesmo em tempos recentes, nenhuma epidemia motivou tantos estudos, tantas intervenções, pelo menos intencionais, no campo da saúde mental como esta, mesmo nos tempos em que temos disciplinas no campo da psicologia, podemos recuar até à chamada gripe espanhola ou mais recentemente à epidemia do HIV e Sida, não temos nada de comparável em termos de inscrição mediática no campo da saúde mental comparável àquilo que se está a observar com a presente pandemia. Bom, isto significa que temos aqui um desafio grande, que é, enquanto cientistas sociais, que é, por um lado, de reconhecer que esta situação tem um impacto real, que não é de relativizar e desvalorizar na saúde mental das pessoas, também de que, pelo facto de se ter tornado num facto social, digamos assim, para utilizar a linguagem do moço, temos que ser capazes de abordar esta questão do sofrimento social, mas sem deixar de lado a nossa utensilagem de pensamento crítico e, portanto, manter a capacidade de análise crítica sobre a saúde enquanto facto social. Portanto, não abordaremos aqui a questão epidémica essencialmente como facto sanitário ao médico. Portanto, falávamos disso há pouco, interessa-nos aqui pensar um pouco como é que se tem conceptualizado, pensado, falado nos espaços públicos sobre saúde mental, a saúde mental de quem e que tipo de intervenções é que esses discursos querem disputar. Nesse sentido, parece-me importante, e muito brevemente, referir um aspecto do contexto que é o do paradigma de saúde mental que se foi construindo, sobretudo nas últimas décadas, um paradigma muito ancorado numa epistemologia específica à biomedicina que nasceu no norte global, enfim, tal como a conhecemos, mas que não é a única, obviamente, a única, não é o único saber médico, o único saber médico que dispomos, mas é aquele que de facto funda o nosso paradigma de saúde mental, da saúde mental global em particular, e que do ponto de vista epidemiológico das intervenções que valoriza, foca muito particularmente as chamadas perturbações mentais correntes, as depressões, ansiedades, dependências, tende a valorizar as intervenções psicofarmacêuticas e, tal como eu tenho vindo a defender e outros autores, excluiu largamente do seu campo de observação e de intervenção as pessoas com diagnóstico psiquiátrico, com diagnóstico psiquiátrico mais sério e que vivem, portanto, a doença mental ou a perturbação mental numa condição de relativa cronicidade. Mas são estas pessoas sobre e com as quais temos trabalhado, que nos interessa aqui trazer para a discussão e, portanto, é o tema da nossa intervenção. Bom, nós fizemos algumas entrevistas exploratórias a pessoas nestas circunstâncias, em Portugal, sobretudo, temos alguns ex do Brasil, com quem temos parcerias científicas, e, portanto, gostaria apenas a título de, enfim, com o objetivo de balizar o campo, referir aquilo que surge dessas entrevistas, que não têm pretensão de representatividade, mas que pode ser interessante explorar na investigação posterior e agora na discussão. Então, analisar as entrevistas em três parâmetros, a do impacto sobre os cuidados, portanto, o impacto da situação epidémica sobre os cuidados, que é um tema que depois a Silvia irá aprofundar, o impacto psíquico da situação epidémica nas pessoas que vivem com diagnóstico psiquiátrico, e o impacto nos cuidados de saúde. Isto tudo de forma telegráfica, para depois passar a palavra a outros colegas. Bom, impactos sobre o cuidado. Sabemos que grande parte destas pessoas que vivem com diagnósticos psiquiátricos prévios, diagnósticos sérios, vivem ou com a família e dependentes de familiares ou sozinhas, com baixos rendimentos, rendimentos baixos, redes sociais frágeis. Em Portugal, apesar do mérito das associações, notamos que as dinâmicas associativas são também relativamente frágeis. As de militância no sentido de luta pelos direitos dos utentes, doentes, são no campo da saúde mental, especificamente, são praticamente nulas. Aqui há um contraste muito interessante a fazer com o Brasil, onde isso não acontece, temos dinâmicas militantes muito interessantes e importantes, e de acordo com os ecos que recebemos de colegas brasileiros, sabemos que esse associativismo e a militância têm proporcionado algum suporte social e até económico, através, nomeadamente, das atividades de economia solidária, que aqui em Portugal é praticamente inexistente. O impacto psíquico da situação epidémica, quando falo em situação epidémica, refiro-me à doença, ao medo causado pelo contágio, o confinamento, a precariedade, as consequências económicas do confinamento, tudo isso. Portanto, é isso que eu me refiro por situação epidémica. Bom, as entrevistas revelam que a situação que vivemos, todos têm um impacto psíquico forte nesta população. Há um sentimento agravado de medo, por um lado, e por outro lado, em muitos casos, a perceção de que há um discurso do medo construído para gerir a epidemia. E, portanto, estas emoções e estas perceções que podem conviver nas mesmas pessoas, mas que existem também de forma mais intensa num indivíduo ou noutro, portanto, os indivíduos reagem de maneira muito diversa ao contexto. Mas as emoções, por um lado, o medo, o medo mais intenso, e esta perceção de que pode haver um discurso construído de medo para gerir a situação, suscita, em muitos casos, um trabalho interpretativo, visando precisamente gerir essas emoções e interpretações, e desse trabalho interpretativo surgem posições, por vezes, com alguma radicalidade relativamente à epidemia. Por exemplo, casos de pessoas com um receio extremamente forte de serem contagiadas e, portanto, que se autoconfinam de forma muito rigorosa, saem à rua com proteções que são mais do que aquelas da maioria das pessoas que vêm à sua volta, mas também temos situações opostas em que há alguma relativização da epidemia, da realidade da epidemia, por vezes não da realidade da epidemia, mas do perigo, da validade das medidas políticas tomadas, tudo isso. Portanto, este trabalho interpretativo que todos nós fazemos, nesta população adquire uma qualidade singular que é de que ela própria gera medo, não é? Porque várias destas pessoas nos reportaram o receio de, ao veicularem estas suas interpretações, serem consideradas em surto ou em delírio, etc. Portanto, temos aqui uma situação psíquica complexa, não é? Portanto, o medo do contágio, a ideia de uma construção discursiva do medo e, depois, as reações às interpretações próprias sobre a situação. No plano do impacto sobre os cuidados de saúde, verificamos que nos cuidados secundários de saúde, as consultas, portanto, nos hospitais, nos serviços especializados, as consultas presenciais foram muito reduzidas, estão reduzidas praticamente às urgências. Alguns serviços especiais foram, estão a funcionar, mas mal, segundo os testemunhos que nos chegaram, nomeadamente aqui na região de Lisboa e relativamente aos meses de abril e maio, não sei se a situação foi, entretanto, melhorada, mas estou a falar das linhas de atendimento dos utentes, de hospitais psiquiátricos, por exemplo, funcionaram mal. Temos indicação também de que as consultas, consultas psiquiátricas, nomeadamente, que eram já apontadas como, por vezes, insuficientes, desde logo pelas limitações de tempo, ao passarem para o telefone se tornaram ainda mais insuficientes, temos consultas muito breves. O meio utilizado em geral é o telefone, é que é interessante fazer o contraste com a psicologia e com a psicoterapia, nomeadamente, em que se usa o telefone e o zoom, portanto, temos nas consultas psiquiátricas o telefone, com tempos mais comprimidos e nas psicoterapias, portanto, para quem pode pagar, temos o zoom com a imagem, a cara do profissional de saúde e do utente. Também a perceção de que a tendência que já vem de trás para as soluções psico-farmacêuticas se está a acentuar, mas também há situações novas, vistas como positivas, por exemplo, uma maior presença informal das profissões de saúde mental, como os terapeutas ou os terapeutas ocupacionais, que através do SMS, do e-mail ou mesmo do telefone contactam as pessoas com quem trabalham, psicólogos também, com o uso mais corrente de analisar do telefone e do e-mail, e também temos indicação de disponibilidade dos psiquiatras em situações em que é necessária a prescrição de medicamentos. Portanto, há alguma desburocratização das relações com o pessoal da saúde, que é convergente com algo que a sociologia da saúde vem observando, no sentido de uma certa deschacralização da clínica, mas aqui notaria que se tratam de comunicações muito dependentes de relações pessoais doente-cuidador prévias, previamente estabelecidas. E, portanto, também não sei qual é a representatividade, o alcance destas dinâmicas de desburocratização, relações mais informais. No plano dos cuidados primários, verificamos que, em alguns casos, os centros de saúde, médicos de família, têm suprido carências observadas nos cuidados secundários, mas é uma hipótese que tem de ser confirmada. Portanto, como nos vários campos da nossa vida social, a situação epidémica traz traz algumas novidades, mas na maior parte dos casos são novidades que resultam da intensificação de tendências anteriores. Há alguma consideração, através da noção de grupos de risco, que poderemos depois falar na discussão das pessoas com diagnóstico de doença mental prévia, o que vem trazer alguma visibilidade a este grupo, uma população que, lembro, estava largamente invisibilizada no paradigma da saúde mental, da saúde mental global em particular, mas não sabemos se isto é uma situação pontual, que se poderá desenvolver positivamente ou se é passageira, se esta atenção às pessoas nestas circunstâncias poderá significar uma renovação do interesse por esta população, pelas políticas sociais de reforma de saúde, se tem potencial para relançar uma desinstitucionalização que não se fez em Portugal, se tem potencial para reinventar, fortalecer redes de suporte, ou se, pelo contrário, vem reforçar processos de biomedicalização da saúde mental. Tudo isto questões que, neste momento, permanecem abertos. Antes de passar a palavra à Sílvia, aqui é apenas referir que esta questão, ou esta situação da epidemia tem colocado também questões fundamentais no plano dos direitos humanos. Ora, há uma corrente, enfim, tudo nos movimentos de reforma da saúde mental ligados ao ativismo, à militância, que se articula com o pensamento crítico dos direitos humanos, enfim, em inglês a coisa aparece como Human Rights Based Medicine, por exemplo, uma fórmula que é uma variante de outras, a medicina baseada nas provas, a medicina baseada nos valores, e, portanto, fica a questão também de saber se esta maior informalidade na relação utentes profissionais, reforço potencial das dinâmicas associativas e militantes, pode fortalecer, se está aqui uma janela de oportunidade, para este movimento da Human Rights Based Medicine florescer no período pandémico e pós-pandémico. E passo de imediato a palavra à Sílvia. Obrigado pela vossa atenção. Até já. Boa tarde a todos e a todas. Não vou repetir os cumprimentos e os agradecimentos do Tiago, só vou dizer que é com muito gosto que vejo aqui estes quadrados de colegas e amigos. Obrigada a todas e a todos por estarem aqui connosco para discutir esta questão. Eu, como o Tiago disse, falaria só um pouco mais e mesmo um pouco mais, vou tentar ser mais breve, até porque depois queria perguntar se o Sr. Delphi Oliveira queria intervir antes dos comentadores, aqui para pensar como é que estas respostas políticas e institucionais mais amplas depois têm impacto num nível mais micro, relacional das redes sociais e familiares das pessoas com diagnóstico de doença mental grave. E estamos em 2020, há 10 anos atrás nós fizemos um projeto no SESC, coordenado pela UPA de Espanha, que acompanhou o processo de desinstitucionalização em Portugal, em cima do que na altura era o plano que previa a desinstitucionalização e que tem sido sucessivamente adiado. E, de facto, o que nós observámos há 10 anos atrás é aquilo que continuamos hoje a observar, ou seja, uma transferência do cuidado destas pessoas com este tipo de diagnóstico para o cuidado e a responsabilidade da família, não é? Na altura eu escrevi um artigo com a Cláudia Nogueira que refletia um pouco sobre a questão das associações e o artigo chamava-se do hospital para onde e sempre que nós discutíamos com colegas brasileiros e brasileiras e vejo aqui muitas caras amigas com quem tive algumas destas discussões, isto era sempre muito polémico porque os colegas achavam sempre que nós estávamos a defender a institucionalização e não era nada disso, não é nada disso, ninguém defende o hospital psiquiátrico como forma de cuidado, mas a questão é aquilo que nós encontrávamos na altura e que encontramos agora que é, de facto, um vazio de respostas institucionais, não é? Um vazio de respostas formais e, portanto, um abandono institucional destas pessoas e também destas famílias. E, portanto, o que encontramos e encontramos é esta ideia do cuidado familiar, mas este cuidado familiar, na verdade, é uma espécie de institucionalização familiar, não é? Ou seja, o que nós encontramos é, e olhamos e continuamos a olhar para isto com muita atenção e eu tenho sempre olhado do ponto de vista das redes sociais e também do cuidado, quando nós pensamos no cuidado familiar pensamos sempre no bom cuidado, para usar aqui a expressão da Anne-Marie Molles, não é? Mas o que nós encontramos muitas vezes no interior das famílias relativamente ao cuidado destas pessoas são formas muito institucionais, na pior versão da instituição total é o poder, o controle, a opressão, o desrespeito pelos direitos das pessoas, pela liberdade destas pessoas, portanto, dos seus familiares, não quer dizer que não haja todo um outro mundo de bom cuidado, mas a questão é que este é muito poucas vezes falado e é bom pensar quando nós transferimos as responsabilidades para as famílias, nós também encontramos nas famílias as mesmas características que encontramos nas instituições. E, portanto, quando olhamos para as redes destas pessoas, vemos isolamento, fechamento, estigma, e a questão aqui da pandemia, e por isso esta nossa alerta, no fundo, que era o que nós queríamos com este seminário, é pensar que a situação de pandemia, de facto, agrava e amplifica estes problemas que nós já conhecemos há muito tempo relativamente a estas pessoas. E o Tiago falou há pouco da questão do distanciamento social, não é? Que agora é a nova norma de nós nos relacionarmos todos, e, de facto, a vivência para estas pessoas é muito impactante, pelas resoluções que o Tiago já falou, mas aqui a questão, de facto, do medo, muitas vezes do medo, quer das pessoas com doença, quer das pessoas cuidam das cuidadoras, é muito importante, e tanto quando muitas vezes nós falamos aqui de pessoas também cuidadoras que têm outros problemas de saúde, e, portanto, também são, e mesmo as pessoas com doença mental, com outros problemas associados, e, portanto, aqui o medo é muito amplificado. E outras coisas que todos nós sentimos falta, e que foram tão faladas relativamente à população em geral, não é? O isolamento, não poder passear, por exemplo, não é? Esta é uma questão que também, para algumas destas pessoas, tem um significado muito particular. Quando nós estudamos as redes sociais como promenor, nós vemos que, muitas vezes, para estas pessoas que vivem em isolamento, em fechamento familiar, muitas vezes um simples passeio na rua e cumprimentar alguém, alguém pode ser simplesmente, como nós encontramos, alguém que tem um estabelecimento comercial aberto, uma padaria, uma mercearia, e que diz olá, como está, isto tem um significado para algumas destas pessoas, que é, de facto, bastante amplificado no seu cotidiano, e ao retirarem isto, retiram aquilo que parece pouco, mas que no fundo é muito. E, portanto, é importante pensar aqui nesta amplificação. Só tinha mais duas notas muito rápidas que têm a ver com esta questão que o Tiago enunciou e que nos preocupa e é a nossa discussão, que é, de facto, a complexidade e a incerteza dos significados e destas tendências que nós vemos hoje, não é? Destas tendências em sentido contrário. E duas notas aqui. Uma é para a questão do digital, não é? Portanto, o digital aqui serviu, durante a pandemia, para, ah, pronto, estamos longe, mas estamos perto, porque temos todos os Facebooks, Whatsapps, TikToks e outras coisas que tais, para nos aproximar. E o Tiago falou das entrevistas e, de facto, ele tem encontrado isto relativamente aos relatos de algumas pessoas, portanto, isto é importante para estas pessoas mais isoladas. O digital permite conexão, permite construção de rede, mas há uma coisa que nós não nos podemos esquecer, que é a imensa desigualdade social que nós temos em Portugal relativamente ao acesso ao digital, não é? Nós temos uma imensa população excluída e nós temos aqui também uma população pobre que acumula esses problemas, acumula problemas sociais e económicos a problemas de saúde, não é? Portanto, não podemos esquecer isso. A outra questão é esta questão do cuidado e da dependência, não é? Aliás, o Tiago usou a expressão dependência da família, foi sem querer, é aquela emoção do momento, eu sei, porque esta é uma questão que nós temos discutido, que é esta ideia de que as pessoas são dependentes, não é? As pessoas com doença, com diagnóstico psiquiátrico ou com doença mental grave são dependentes do cuidado da família. E claro que sim, eu própria disse isto há 30 segundos atrás, mas a questão é nós aqui também pensarmos no sinal contrário que nós temos encontrado também no nosso trabalho, que é estas pessoas são cuidadas, mas estas pessoas são também muitas vezes cuidadoras. E são cuidadoras, ainda conversávamos eu e o Tiago esta semana sobre o trabalho que a Ana Novell fez sobre, na altura, o Superdome, quando foi o furacão Katrina, em que ela mostrou como é que as pessoas com doença mental, numa situação de catástrofe, que nós podemos fazer aqui, não podemos fazer um paralelo com a pandemia, mas podemos fazer um paralelo no sentido em que são situações excepcionais, e como é que estas pessoas, de facto, se tornaram cuidadoras naquele momento específico, exatamente porque as pessoas não sofriam do estigma, ninguém sabia quem elas eram e, portanto, elas eram, tornaram-se cuidadoras. Mas a questão aqui não é pensar que estas pessoas são apenas cuidadoras em momentos excepcionais ou em momentos de catástrofe. Nós temos muitas pessoas com este tipo de diagnóstico psiquiátrico de doença mental grave que, de facto, cuidam de outros. Cuidam dos filhos, cuidam dos cônjuges, quando construíram uma trajetória social que lhes permitiu ter uma família com esse perfil, coisa que nós encontramos muito raramente em trajetórias de doença, de diagnóstico psiquiátrico muito precoce, é verdade, mas que existe e que nós temos encontrado no nosso trabalho. Mas, em Portugal, nós temos, e aqui lá estão as tendências contrárias e a complexidade, muitas destas pessoas são cuidadas por pessoas mais velhas, que em geral são os pais, ou, para ser mais específica e precisa, as mães, mas estas pessoas também cuidam desses cuidadores, não é? Portanto, também prestam cuidado aos pais mais velhos, também, por exemplo, isto é o meu, não, é para eu parar de falar isto. Não, vocês já viram aqui em off, não é? Ninguém a telefonar-me ao meu tempo precisador. Eu estou mesmo a acabar, só queria deixar esta nota. E, portanto, de facto, mais este estereotipo destas pessoas como dependentes de cuidado, quando elas, muitas vezes, são cuidadoras de outros, e esta é uma questão, e esta é uma questão que é importante nós olharmos também, e que penso que também contribui muito para esta ideia, para o combate ao estigma e ao papel destas pessoas na sociedade. Eu não sei se o Sr. Delfim Oliveira quer falar agora, antes dos nossos comentadores, se quer intervir, se quer falar depois dos comentários, está convidado a falar do papel, do que é que tem sido a associação. Muito bem, boa tarde a todos. Eu gostei, porque eu entrei um bocadinho mais tarde, estava aqui com uma chamada, e peço desculpa, e estive a ouvir a explanação do Dr. Tiago Pires, de uma forma genérica. Mas, o lançamento tal, enfim, onde é que se vive? É nos hospitais psiquiátricos, também nos hospitais gerais, e é quem ainda sente, e quem ainda tem diagnosticado, é que tem um percurso de experiência de doença mental, ao longo de anos, e por outro lado, também, além de sentir, também é o sentido dos outros. Eu não estou de acordo, hoje, que os familiares, já agora para estar aqui só a dar um toque, os familiares sejam tão, o suporte tão ativo e efetivo, efetivo sim, mas ativo, em relação às pessoas com doença mental, seja aulas depressivas, seja aulas bipolares, têm mais intervenção na área da esquizofrenia, porque é uma doença muito mais incapacitante do que a doença bipolar. Porquê? Porque há uma nova medicação, há uma nova medicação que autonomiza as pessoas, dá autonomia para as pessoas com diagnóstico, logicamente, em todas as patologias. Mas há algumas patologias mais incapacitantes, que seria a esquizofrenia, e o que eu verifico é que as pessoas por visão, por na minha experiência pessoal, falo eu. Naquilo que eu observo, observo, portanto, será também uma retrospectiva, uma perspectiva comunitária. e acontece que é nesta base que eu digo que, efetivamente, por exemplo, há 30 anos, vinham a família toda, com o utente, com o diagnóstico, para a associação, e hoje vem, hoje, passado 20 anos, já vinha só o marido e a mulher, e agora só vem o marido e vem a mulher, portanto, já não estão, portanto, já não há aquela, eu não sei se é espírito solidário, se não é, mas eu acho que há muito mais autonomia. Houve um avanço muito grande na psiquiatria, na psicologia, no trabalho comunitário, nem tanto porque não tem financiamento, não é? Porque quem quer psicologia privada paga, quem quer psicologia pública espera meio ano, e quem quer psiquiatria também paga, e na psiquiatria pública também tem que esperar seis meses. Bem, a não ser que a pessoa esteja num estado tal que necessite de um internamento, ou seja, numa mania, que enfim, e pronto, e haja um mandato para internamento, etc, etc. Ou seja, a criar problemas, problemas de ordem pública, etc. E a família, a família, aquilo que eu, e eu tenho familiares, dizem assim, bem, ele já está estabilizado, ele que se trata de si, porque nós, numa dada altura, ele esteve numa mania, esteve numa depressão, etc, e nós, enfim, esforçamos, havia sempre uma pessoa, eu tive sempre dezenas, ou seja, a associação tem, tem cerca de 10 mil, enfim, 5 mil associadas, pessoas com diagnóstico, e tem 5 mil familiares, não é? Logicamente, se calhar até era mais alargado, e o que é que eu verifico, é que as pessoas, os familiares, dizem assim, ah, pronto, agora já tens um psicólogo, trata lá de psicólogo, que eu agora tenho que estar na retaguarda, quando, e deixa lá que nunca mais tenhas uma mania, nem tenhas uma depressão, etc. É assim, quando não estigmatizam, porque eu considero que muitas vezes existe uma família a puxar para a frente, e a ajudar o familiar, que tem o diagnóstico, e há um que estraga tudo, está sempre a dizer, tu não prestas, tu, 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 tu és um malandro, tu não queres fazer nada, e não sei o que, e pronto, e isto é o que acontece nas famílias, depois dizemos assim, a sociedade se estigmatiza no trabalho, em todo o lado, mas é quando a pessoa manifesta que está efetivamente afetada pela doença, porque a mim ninguém me vem, se eu estiver estabilizado, ninguém, eu tenho o diagnóstico, mas ninguém me vem, se eu não me manifestar, se eu não, se ninguém souber, eu, por exemplo, posso usar um exemplo próprio, pessoal, eu tive a felicidade de estar hoje, desde janeiro do ano passado, em diálise, homodiálise, e é assim, eu, tive um problema com a medicação, que, devido às tensões, não foram, umas tensões que, a nível 20, 25, e, a tomar o lítio, o lítio arrebentou-me correns, arrebentou-me correns, e eu nunca esperava na minha vida, e eu sou bem informado, que tivesse aquele problema de intoxicação do lítio, aliás, eu estive na laboração do guia do lítio, quando foi aqui há uns 25 anos, e acontece que, eu, vou para a diálise, e tem um relatório todo, não é, desde, desde ter feito uma, uma prostectomia, desde ter feito uma cirurgia, a horta, desde ter uma, 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 essa coisa toda, não é, e as pessoas sabem, eu posso dizer que, assim, bem, então, os, o, são as famílias as que estigmatizam, só as discriminam, eu tenho, por exemplo, uma equipa de enfermeiros, estamos 29 ou 30, e há enfermeiros que, efetivamente, não têm consideração nenhuma, não é, não quer dizer que sejam todos, mas, um terço de enfermeiros não têm consideração nenhuma para a pessoa, e eu, uso o saco e ligo, eu ligo, eu posso estar a ladrar no deserto, quando quiser, não, e até mesmo estar a borrar-me todos, desculpem lá, que não me ligam nenhuma, não me ligam nenhuma, não me iam-se para cá, e ponto. E há outros enfermeiros que depois de informados do meu estado, e até das minhas incapacidades, não é, incapacidades físicas, são, já, de facto, têm outro tipo de atitude, atitude, os familiares, é o mesmo, os familiares também, às vezes, acompanharam com os, com alguns técnicos insensíveis, não é, o facto é que o mundo é feito também assim, e só percebe isto, quem anda, quem sofre, quem tem o dói, e o resto é tudo treta, tudo treta. e no que toca, por exemplo, a falar de mim, eu falo também de centenas de pessoas que eu conheci ao longo de 30 anos da associação, e o que é que acontece, eu sou um dos fundadores da associação, desde há 30 anos, conheço centenas de casos, há pessoas que se cuidam, há pessoas que não se cuidam, mas há uma coisa que eu, quando estou, quando agora, referi que tenho problemas, estou, enfim, a fazer alguma diálise, eu conheço pessoas, desde a fundação da associação, que tiveram os mesmos problemas, os mesmos problemas, e eu nunca esperei na minha vida, e pessoas que já têm um carro, enfim, foram para a outra margem, nunca esperei ter o problema, sofrei deste problema, mas pronto, quem anda a chuva molha-se, e eu lá tenho que me aguentar, e já tive tantos problemas, que efetivamente eu tenho estas comorbidades, e tenho que, além da doença bipolar, tenho que lidar com isso. Mas eu não tenho, não espero, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, quando existe um conhecimento que o indivíduo tem uma patologia, só em público, até em família, não espero, não espero nenhuma condescendência, nenhuma. E muito menos, às vezes, compreensão. E isso não acontece só comigo, não comigo. Vou aqui comprar o jornal, porque eu tive alturas em que estive em mania, e ia lá comprar o jornal, e sabem que eu tenho uma doença psiquiátrica, não sabem se é bipolar, até pouco, percebem, efetivamente, até a forma como me tratam, não é mesmo da pessoa que lá estava ao lado a fazer o totoloto, que se tratam com respeito, etc., mas tratam com uma certa diferença, não é? E na família, tenho, uma metade da família que me estigmatiza, e são meus irmãos, e nunca lhe fiz mal nenhum. E depois a gente fala da família, da família, da família, o que posso dizer é que na associação, no início, no início da associação, eram tantos familiares como eram pessoas com diagnóstico, e hoje não acontece isso. Perdeu-se um bocado a referência da solidariedade com as pessoas. Toma a medicação e trata-te. Pronto. E a gente fica cá na retaguarda, não é? Fica cá na retaguarda. E é um problema que, por mais que propalem, que devia haver mais intervenção comunitária das instituições e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê, enfim, que é aí que as pessoas, além do diagnóstico, além da medicação, podiam ter acompanhado em psicoterapia, grupos de autoajuda, grupos de estresse e ansiedade, grupos de psicoeducatividade, quer dizer, tudo isso, não é? E os familiares deviam estar na linha da frente, comparo, comparo os familiares com, com, com os atores aí de cinema, de teatro, e não sei o quê, que há uma certa porcentagem que nunca dão a cara, não é? só conheço uma pessoa que deu a cara, não é? Foi o Carlos do Carmo, que ao fim de tantos anos disse que tinha a diagnóstica de doença bipolar. O resto, eu sei que também existem muitos, mas não dão a cara pela causa. E os familiares, muitas vezes, quando dizem assim, olha, vai agora haver um programa de televisão e pedem a um familiar, fogem como o diabo da cruz. Ora, se o familiar, se tem que se fazer uma divulgação, se dão acesso a um canal de televisão, seja da SIC, seja da TVI, seja da RTP1, as pessoas fogem como o diabo da cruz, não é? Porque não querem ser identificados com problema em casa da saúde mental. É como aquele indivíduo que vem, vinha de Bragan, agora parece que já, enfim, já há consultas nos hospitais, nos hospitais gerais, vinha de Bragan para Coimbra, porque é onde é que existe mais psiquiatras e psicólogos por metro quadrado e essa coisa toda, e tinha um psiquiatra lá em Bragan. Porquê é que ele não ia à Bragan? Porque tinha medo que estivesse lá o vizinho do lado e viesse a saber que ele tinha uma doença psiquiátrica ou uma doença psicológica. e isso não é tão fácil assim. Porquê? Porque o Ministério da Saúde não investe na saúde mental. Não investe. Não, não investe. Isso não investe, evidentemente que não pode. Não investe, não pode haver técnicos suficientes, não se pode fazer programações de, enfim, a nível centralizadas de, em Évora, veja onde é que existe maior foco de pressão, essa coisa toda, no Algarve, Faro, etc. Portanto, uma centralização para se fazer a educação para a saúde mental. Não existe. O país é pobre, mas depois os recursos vão para o outro lado, vão para o outro lado. e depois há aqui um grande foço à falta de associações, porque eu às vezes pergunto-me assim, a associação, a ADEB tem 5 mil e mais 5 mil familiares, não é? Considero eu. Porquê que não há mais nenhuma associação, associação, enfim, similar à ADEB? Porque é preciso fazer amuleto sem ovos. É preciso fazer amuleto sem ovos. A ADEB só tem uma valência financiada, que é os grupos de autoajuda, e tem mais 5, não é? Mais 5 que efetivamente desenvolvem, que são tão importantes como os grupos de autoajuda, que é a reabilitação psicosocial, não é? Que é o apoio à adolescência, que assim, são várias valências, que agora não vou estar aqui a monopolizar o tempo, e isto que acontece, depois nós, enfim, gastamos latim, nós somos bem intencionados, nós queremos puxar a carroça para a frente, mas ela anda, está sempre no mesmo sítio, mesmo sítio. Só tem que fazer uma coisa, este meu, não é um desencanto, é uma constatação, é que há 20 anos havia um discurso, agora há um discurso por causa do Covid, mas as coisas mudaram muito pouco, o que mudou foi a centralização das consultas psiquiátricas dos hospitais gerais, porque o Plano Nacional de Saúde Mental está morto, enterrado, está morto e enterrado, e existe legislação inovadora, que foi publicada em 2011, 2010, está quieto, está quieto ao bicho, nem se lhe pega porque efetivamente vai tirar, vai mexer em interesses instalados, não é? Que é a questão da representação comunitária e da intervenção comunitária. Ok. Então, podemos, eu gostaria de agradecer o Tiago, a Silvia e o Delfim para a apresentação muito interessante sobre este tema muito, muito importante e agora gostaria de passar, dar a palavra aos nossos comentadores, Ana Raquel Matos é a primeira comentadora, por favor, Ana. Quero agradecer à organização das conversas confinadas, o convite para comentar este seminário, quero agradecer também aos meus colegas, o Tiago Guires Marques e a Silvia de Portugal pelas intervenções e também ao senhor Delfim a intervenção neste seminário. O meu comentário incide na importância que a participação cidadã em questões de saúde ao longo das últimas décadas tem vindo a assumir no debate público, mas também enquanto boa prática a implementar no sistema de saúde em Portugal. Esta é uma das questões que eu tenho vindo a trabalhar, pelo que aproveito para salientar aqui hoje a partir das vossas intervenções e com particular evidência a importância desta questão da participação pública na relação entre a Covid e a saúde mental. Sobre isto, quero destacar exatamente uma das questões que tem vindo aqui a ser falada, que é o papel que as associações de doentes podem desempenhar neste contexto, que é um contexto que requer respostas orientadas para problemas muito específicos, designadamente a questão do abandono ou do isolamento que foi aqui já falada. Quero ainda deixar esta nota de que existe essa reivindicação de mais participação nestas decisões e nestas respostas por parte de um grupo de trabalho que se chama Mais Participação Melhor Saúde, que reúne várias associações doentes, não só sobre a questão da saúde mental, temos a saúde mental representada através da associação, e que o trabalho eu e o moderador deste seminário, o Mauro Serapioni, temos vindo a acompanhar ao longo dos últimos anos. Acho também que neste contexto de debate não podemos ignorar a Direção-Geral da Saúde e o facto de considerar a saúde mental um foco de preocupação muito concreto neste contexto da Covid, conferindo-lhe alguma prioridade. E digo alguma porque eu acho que podemos discutir esta questão. Essa prioridade está plasmada na elaboração do Programa Nacional para a Saúde Mental, neste momento de pandemia, e é um programa que está disponível no microsite, que é assim que se chama, a Direção-Geral da Saúde, que foi criado para o efeito. Portanto, em termos de respostas, porque é também um dos objetivos deste seminário, este programa, do meu ponto de vista, levanta algumas questões sobre as quais eu acho que nós podemos e podemos refletir e, se possível, debater, designadamente porque este programa pode ser consultado online, mas aquilo que eu vos quero dizer é que é um programa informativo, ou meramente informativo a vários níveis. Por exemplo, ele informa sobre as alterações que ocorreram ao nível do Serviço Nacional de Saúde, no que toca às respostas e ao encaminhamento que no contexto em que vivemos passaram a ser dadas na área da saúde mental, mas é um programa que vai mais longe em termos de informação. Portanto, ele não informa só sobre o que é que mudou no Serviço Nacional de Saúde, mas é um programa que nos orienta para várias questões, dignadamente como sabermos cuidar de nós em tempo de pandemia. Por exemplo, sugerindo outra questão que já foi colocada aqui, já foi referida, que no que toca ao isolamento tentemos manter o contacto, por exemplo, através das redes sociais ou arranjando um lobby para nos ocupar o nosso tempo. Portanto, é um programa que nos presta informação sobre outras questões, como por exemplo a questão do luto, sobre as estratégias para lidar com o luto ou outras iniciativas, como por exemplo a possibilidade de se poder fazer uma transmissão de um funeral por vídeo ou vídeo à chamada. Portanto, são questões que surgem neste plano concreto sobre a questão da saúde mental, onde também estão incluídas as questões da violência doméstica. Portanto, aquilo que eu quero transmitir no meu comentário é que não é um programa que resulte da articulação ou do envolvimento, por exemplo, das várias associações que podem ser poucas, mas que atuam em Portugal na área da saúde mental. E que podiam certamente contribuir com conhecimento útil porque conhecem esta realidade de perto, como aliás a intervenção do Sr. Delphine acaba por sublinhar. Portanto, podiam contribuir com esse conhecimento para a formulação de uma estratégia de ação mais concreta e de respostas orientadas para problemas específicos de quem sofre ou de quem cuida de doentes mentais. Portanto, fica a sugestão para quem quiser, quem tiver curiosidade pode visitar o site onde está o programa e podem encontrar, por exemplo, eu visitei o site esta manhã e isto tem destaque uma campanha de prevenção do suicídio. Eu não quero retirar aqui a importância, a preocupação em prevenir o suicídio, mas a verdade é que, na minha opinião, eu acho que há todo um processo, há todo um caminho de intervenção possível para ser feito neste contexto, esta relação entre a saúde mental e a pandemia ao qual estas respostas públicas deveriam prestar mais atenção. Portanto, neste contexto, uma das solicitações do grupo, uma reivindicação do grupo de trabalho de que vos falei, uma especialização melhor de saúde na área da saúde mental, tem sido exatamente a necessidade de se definir pelo menos um interlocutor que faça a ponto com o Ministério da Saúde por forma a assegurar uma linguagem comum na defesa dos interesses das pessoas com problemas ao nível da saúde mental, exatamente porque isto não tem a conta mais abrangente. Eu sei que o foco deste seminário tem a ver exatamente, é contado no grupo de pessoas diagnosticadas previamente à pandemia com doença mental, mas eu gostava de referir aqui também as pessoas com vivência de doenças crónicas em tempo de pandemia e a sua relação com a questão da saúde mental. Neste contexto muito particular de pandemia e neste contexto específico de debate sobre saúde mental, na minha opinião talvez fosse útil pensarmos também a necessidade de se criarem e de se implementarem orientações ao nível do circuito de encaminhamento de doentes crónicos para os cuidados de saúde mental. A Covid trouxe riscos imedáveis acrescidos ao nível da saúde mental para todos e para todas. Eu podia contar-vos um dos meus piores dias de confinamento com os meus dois filhos em casa todos a trabalhar e assistir às aulas em Zoom mas a questão é que eu acho que há uma escassez de resposta para estes grupos mais vulneráveis à doença mental em tempo de pandemia e eu gostaria de destacar aqui a questão dos doentes crónicos. Quero sublinhar que as associações de doentes poderiam e têm manifestado essa vontade e esse interesse de assumir um papel determinante na definição deste tipo de respostas. Acho que esse envolvimento mais do que desejável é fundamental para pensar e para implementar respostas orientadas para as particularidades e a complexidade que foi falada também aqui já hoje da relação entre pandemia e doença mental. Lembro ainda na questão do direito que foi mencionada pela minha colega Silvia Portugal designadamente também aqui neste contexto que estou a trazer-vos o direito de participarmos nas decisões de saúde sobre problemas de saúde que nos afetam. E portanto este era o meu comentário e passo agora a palavra para os meus colegas que vão comentar também este seminário. Obrigada. Muito obrigado Ana Raquel agora a palavra para Ana Teixeira de Melo. Por favor Ana. Obrigada. É difícil de comentar com tanta coisa interessante que foi dita e eu não sei se o meu comentário vai ser muito útil. Eu vou tentar deixar duas ou três ideias que se calhar contrapõem um bocadinho ou apresentam uma perspectiva diferente sobre aquilo que foi falado até agora. E ia terminar com ou ia começar por aquilo com que eu ia terminar com uma das ideias finais com que eu gostaria de fechar. Há uma música que eu gosto particularmente do Solomon Burke que tem uma deixa no coro que diz None of us are free One of us is changed None of us are free. Esta ideia de que enquanto um de nós não estiver livre estamos todos aprisionados. E eu gostaria de pegar nesta ideia para falar sobre as questões da saúde e da doença mental. E da saúde e da doença mental como experiências que se repercutem no indivíduo que são expressas no indivíduo mas experiências que são construídas numa teia de relações muito mais abrangente e que depois são expressas através do indivíduo mas que refletem na realidade um conjunto de processos muito mais abrangentes e que vão para além daquilo que acontece dentro das fronteiras do indivíduo seja lá onde é que o indivíduo termina que essa é uma questão difícil daria outra discussão mas esta ideia do indivíduo como portador de algo como expressão de algo do indivíduo como tendo experiências que são dele não é uma ideia universal é uma ideia socialmente construída noutras culturas há infelizmente também na nossa há modelos e há abordagens que têm proposto uma visão do self como sendo mais relacional o indivíduo como sendo a expressão efetivamente de um conjunto de relações mais alargadas e quando eu falo de relações não estou só a falar das relações familiares ou dessas relações interpessoais mas relações num sentido mais vasto inclusivamente com o nosso meio ambiente e deste ponto de vista nós somos todos parte uns dos outros porque constituímos todos os ambientes uns dos outros e agimos todos nos ambientes em que cada um de nós se nasce se desenvolve e se expressa e tanto há um debate interessante que eu acho que é preciso ter que tem a ver sobre a responsabilidade que nós temos uns sobre os outros e a responsabilidade do cuidar e a responsabilidade não só do cuidar de quem aparece doente e de quem expressa um mal-estar que na realidade é um mal-estar generalizado uma doença de processos relacionais mas a responsabilidade de cuidarmos dos processos que produzem bem-estar e a verdade é que nós todos participamos nestes processos nós todos participamos na construção por exemplo e na manutenção de estilos de vida que geram estressores impressionantes sobre alguns indivíduos nós todos participamos sobre a construção de ambientes onde falta verde por exemplo nós todos participamos na construção de ambientes poluídos porque vamos de carro para o trabalho e porque não nos damos ao trabalho de transportes públicos ou de bicicleta esta pandemia isolou-nos de alguma forma mas também se nós quisermos põe em evidência a construção partilhada do mundo este vírus emerge também de um conjunto de processos nos quais nós participamos e nós falamos disto no módulo anterior e tanto além de falarmos da nossa participação se quiserem na manutenção dos processos que gerem a doença podemos também falar da nossa participação nos processos que geram bem-estar e nos processos que geram saúde mental e portanto este é um debate que eu acho que vale a pena pensarmos porque teria sido interessante por exemplo ver o governo apelar a quando do confinamento a uma maior responsabilização de cada um de nós por todos os outros pela criação dos ambientes em que todos nos movimentamos e também pelo bem-estar dos outros quando estruturas mais formais de apoio deixam de estar possíveis enfim mas eu queria deixar esta ideia que eu não tenho tempo de aprofundar de um self-sistémico de um self-relacional a ideia da relacionalidade na saúde mental mas também a ideia da saúde por oposição a este conceito de doença e efetivamente a questão da doença mental é produto de um conjunto de construções sociais enfim da psiquiatria mas de processos sociais mais abrangentes também e que depois se traduzem naquele manual dramático que constitui a DSM do qual vêm nestes diagnósticos mas alguns autores têm proposto olhar para estas experiências mentais se quiserem de um outro ponto de vista e do ponto de vista daquilo que constrói uma vida bem vivida e neste espectro entre aquilo que constrói uma vida bem vivida e depois aquilo que se reflete numa vida sofrida há enfim uma imensidão de estados intermédios mas se nós olharmos para estes processos a partir destas daquilo que a psicologia positiva chama um conjunto de forças de caráter ou de virtudes que constroem uma vida bem vivida podemos perceber também as expressões da saúde mental como ora uma exageração um exagero destas virtudes ora a ausência dele ora o oposto dele e podemos falar por exemplo de patologias da criatividade de patologias do conhecimento de patologias do amor de patologias da justiça como um conjunto de virtudes que se fossem praticadas coletivamente nos permitiam a todos viver melhor mas como são perturbadas também nas nossas relações geram estados de sofrimento e se calhar nem todos nós manifestamos este sofrimento e este mal-estar sistémico do ponto de vista do extremo daquilo que nós chamamos de doença mental diagnosticada mas se calhar muitos de nós carregamos e praticamos e contribuímos para este tipo de perturbações para as perturbações do amor para as perturbações da criatividade para as perturbações da justiça para um conjunto de dimensões que na nossa existência acabam por contribuir para ambientes que depois sustentam as questões também da saúde mental e desse ponto de vista a minha questão tem a ver com um apelar neste tempo de Covid à pandemia de nós podermos pensar sobre a nossa responsabilidade partilhada e nesta oportunidade que o vírus nos traz também de pensarmos efetivamente sobre o mundo que construímos e de pensar sobre a responsabilidade partilhada na construção de ambientes e de mundos e de relações promotoras da saúde mental mas também pela nossa responsabilização por aqueles que transportam um sofrimento que é mais visível neles mas que vem de todos nós e que vem das práticas de todos nós em algumas culturas e nomeadamente em algumas culturas aborígenes por exemplo na Nova Zelândia alguns profissionais não só na área da saúde mental mas por exemplo na área da proteção da criança aprenderam com práticas de responsabilização social que são naturais em algumas dessas culturas por exemplo é impensável ao indivíduo ser institucionalizado porque é assumido que o sofrimento de um ou que o mal causado por um é responsabilidade de todos responsabilidade não só nesta responsabilidade de cuidar mas responsabilidade porque alguma coisa aconteceu nestes processos de desenvolvimento e na construção destes ambientes que perturbou o desenvolvimento do indivíduo e portanto toda a gente e toda uma comunidade é chamada a participar também depois no apoio se quiserem para a transformação individual face a experiências mais positivas enfim eu não tenho tempo de alargar estas ideias mas deixo-as como complemento de algumas das coisas que foram ditas e obrigada mais uma vez por oportunidade de estar aqui muito obrigado Ana Teixeira e agora passamos a palavra para o professor João Riscado eu queria também saudar toda a gente todos os participantes e agradecer muito também o convite para estar aqui hoje é sempre um grande gosto participar nesta sobretudo também por uma questão de defesa da nossa saúde e da saúde mental poder de facto estar aqui em diálogo com todas todas as pessoas que se pronto ficam a fazer é de facto uma questão extremamente importante como eu tive a ocasião de apreciar desde o início desta desta pandemia eu queria eu queria começar talvez por pegar na questão do cuidado há uma característica que tem esta pandemia e que tem também este vírus e a doença que decorre da infecção por este vírus é que ela mostra-nos algo que é profundamente perturbador quando nós pensamos depois na maneira como podemos cuidar daqueles ou daquelas que são afetadas que são atingidas pelo vírus que é o facto de as relações as relações essas relações de proximidade as relações permitem de facto o cuidado e permitem o cuidado naquilo que é o nosso entendimento cotidiano do cuidado é tudo aquilo que faz parte precisamente do nosso viver em comum das relações que nós temos com a família das relações que nós temos com os amigos próximos as relações que temos com todas aquelas pessoas por exemplo com quem trabalhamos e com quem temos que conviver todo dia e aquelas também através das quais nós assumimos também a responsabilidade de cuidar de alguma forma também do seu bem-estar esperando que elas também façam o mesmo connosco e essas relações exigem de facto proximidade mas é essa proximidade e são as mesmas relações que servem precisamente de digamos de caminho para o vírus se propagar e este é exatamente um dos grandes problemas que esta pandemia veio trazer é que as mesmas relações que tornam possível o cuidado são as relações também que promovem a infecção e ao promover a infecção elas criam imediatamente uma necessidade de pensar como é que nós resolvemos isto e a resolução a resposta que se encontrou foi aquilo a que se chamou de maneira um bocado infeliz o distanciamento social o termo já existia já existia na epidemiologia portanto e na saúde pública mas é um termo que não é muito feliz distanciamento social significa de facto um distanciamento que cria a ideia de que nós estamos a desfazer um conjunto de relações que nós mantemos na nossa sociabilidade normal a sociedade cotidiana quando de facto aquilo que se quer dizer para o distanciamento social o que se pretende dizer é que esse distanciamento é um distanciamento físico que visa precisamente interromper a possibilidade de transmissão do vírus e o distanciamento físico é evidentemente um tipo de distanciamento que complica a questão dessa proximidade necessária ao cuidado isto é algo que não é não me aparece generalizadamente quando temos epidemias de doenças infecciosas por exemplo há muitas que precisam são transmitidas de outra maneira há aquelas que são transmitidas precisando de um vetor precisando de um mosquito os ratos etc para poderem ser transmitidas também a outras pessoas transmitidas a pessoas não existe transmissão direta entre humanos e há outras que há outras doenças infecciosas por exemplo que só em circunstâncias muito determinadas é que de facto só podem ser passadas de uma pessoa para a outra o caso do HIV de sida é um caso típico há três maneiras de transmitir a sida é pelo sangue por via parenteral portanto através por exemplo de injeções e por atividade sexual basicamente são estas as três formas e depois há algumas que enfim que tem também sabemos que podem existir por exemplo pode existir transmissão radical mas essa tem muito a ver também da mãe para filho por exemplo mas isso tem muito a ver também com a transmissão pelo sangue e nesses casos de facto nós não encontramos situações há certas formas de intimidade por exemplo que já não podem ficar na mesma não podem transformaram-se elas já não são o que eram anteriormente particularmente no domínio por exemplo da intimidade sexual mas sabemos também que podemos andar na rua podemos falar com as pessoas podemos conviver com elas podemos tocá-las podemos inclusive muitas vezes até partilhar partilhar os talheres louça que elas usam também sem que haja esse risco de transmissão mas neste caso há algo de profundamente perturbador que é exatamente essa situação em que essa relação essa relação de proximidade de toque que permitia esse cuidar um cuidar que exige um envolvimento também pelo corpo um envolvimento pelos sentidos aquela noção de proximidade que é também uma proximidade física uma proximidade afetiva que se transmite também por essa proximidade física tudo isso leva depois a que desapareçam os abraços desapareçam os beijos agora há também já uma recomendação para que não se toque os cotovelos e portanto que se evite efetivamente a distância física colocando a mão no coração que é uma prática que foi inspirada muito em em prática já existiam outros lados para as pessoas saudarem e neste nestas circunstâncias claro que o problema que aqui se coloca é o de saber como é que nós podemos de facto continuar a cuidar especialmente quando há pessoas que dependem dependem crucialmente também do cuidado dependem também desse cuidado que é trazido também pelos outros trazido por outras pessoas pode ser trazido por profissionais pode ser trazido por 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 membros de associações pode ser trazido pela comunidade pode ser trazido pela família e que exige muitas vezes também essa proximidade física quando por exemplo nós estamos com pessoas que podem necessitar efetivamente essa proximidade em razão de terem sido diagnosticadas com algum tipo de problema que requer exatamente um tipo de intervenção que não pode passar sem essa essa proximidade e por isso as situações estas situações que nós estamos a ver hoje de pessoas por exemplo aquela que o Adélfia Oliveira descreveu tem um problema com um medicamento um medicamento que tomava para responder ao problema de saúde mental que lhe foi diagnosticado e que lhe dá cabo dos rins eu tenho eu tenho uma doença crónica renal e sei perfeitamente o que é que pode acontecer também se eu tomar certo tipo de medicamento e portanto há aqui uma situação em que facilmente em certos casos muitas vezes até sem ser por nossa responsabilidade podemos exatamente ver agravada ou surgir uma uma um tipo de de doença um tipo de agravo que que pode ser também de natureza somática portanto ela pode atingir de facto o corpo e não apenas a mente mas que exige efetivamente que haja pessoas que se aproximem que toquem que sejam capazes precisamente de estar connosco de maneira muito próxima para poderem também cuidar de nós e a mesma coisa connosco se quisermos cuidar também de pessoas que estão nessas nessas circunstâncias e é por isso que muitas vezes aquela aquelas situações que nós encontramos noutro tipo de emergências em que não existe este risco de contágio entre pessoas que estão que estão próximas que são obrigadas a estar próximas para poderem responder à emergência a Sílvia lembrou o caso de Nova Orleans e do Catarina e da que a Anne Lovell escreveu muito bem em que pessoas que são confinadas de facto dentro de uma espécie de um centro um grande centro desportivo e tem aí de permanecer nele e com enormes problemas de carências enormes problemas também de sofrimentos vários e pessoas que de facto tinham sido diagnosticadas com problemas de saúde mental mostraram que eram capazes também nesses casos de também de cuidar e cuidar também através desse cuidado de proximidade e nós esta situação este problema da distância e do cuidado é uma questão que não é nova não apareceu não apareceu nesta pandemia só apareceu para nós nós é que estamos de facto e pela primeira vez a ver um problema deste tipo a esta escala é um facto já existia já existia em alguns casos antes as gripes por exemplo são transmitidas assim mas as gripes são normalmente consideradas como algo muito menos grave mesmo sabendo de nós que elas matam também e matam bastante mas são consideradas algo muito menos grave e que nós já sabemos como é que como é que tratamos mas de facto o exemplo de como se lida com esta situação ele vem de facto de outros lados onde se vive de maneira quase continuada com situações de epidemia de pandemia que tem exatamente esta característica quando elas ocorrem elas ocorrem com transmissão de pessoa a pessoa e aqui nestes casos o problema do cuidado é um problema que se coloca de maneira muito direta muito imediata e muito prática quando as pessoas adoecem o que é que se faz um caso que eu posso lembrar é o do ébola que vai na décima primeira décimo primeiro surto desde 1976 na África Central e o que as pessoas aprenderam de facto é que é possível encontrar formas de lidar com esta situação que nós não conseguimos de facto trazer para este para o nosso contexto que é distinto mas é um contexto distinto com relações sociais também que não são exatamente as mesmas por exemplo as solidariedades que estão associadas à família associadas à comunidade são um pouco diferentes mas são muito fortes e muito importantes em sociedades como aquelas onde essas questões ocorrem e sobretudo elas também colocaram um problema de saber como é que nós podemos recriar essa proximidade e esse cuidado que é também essencial para a própria preservação daquilo que nós temos de chamar o equilíbrio o equilíbrio que garante também a saúde mental como é que nós podemos de facto também realizar esse tipo de cuidado e ao mesmo tempo também com formas de proteção que permitam que quem cuida não seja condenado a morrer juntamente com aqueles que está a cuidar e é interessante que muitas respostas que foram dadas por exemplo o aprender a cuidar com proteção foi uma coisa que foi muito dialogada entre comunidades e os profissionais sobretudo dos grupos de emergência médica e de controle de doenças que apareceram a questão a questão do luto por exemplo aquele problema de não se poder fazer o luto das pessoas porque não se pode fazer funerais os funerais são lugares de concentração de pessoas que podem agravar o problema nesses casos é muito interessante por exemplo que há alguns países onde existem sociedades existem associações locais que são responsáveis por sepultar as pessoas que morrem e que têm trajos que usam em ocasiões rituais que são trajos que também cobrem a cara etc e uma das coisas que foi feita por exemplo foi inventar uma versão uma versão que protegia desse tipo de equipamento para poder realizar esses funerais de forma segura e respondendo àquilo que são exigências rituais que são também aquelas que permitem que as pessoas façam as pazes também com aquela situação em que se encontram e eu queria com este exemplo que eu queria dizer era que há de facto maneiras de procurar lidar com esta questão crucial da relação entre a proximidade necessária para o cuidado que é uma proximidade que depois nós habituamos também a vê-la agora com uma espécie de substituto à proximidade física que seria esta proximidade virtual que nós estamos a ter aqui mas sabemos que ela não é ela não é de facto a mesma coisa e ela permite-nos também entender esta ânsia e esta necessidade que as pessoas sentem de voltar voltar a ter contacto físico e voltar a estar próximo de outras pessoas sem esta mediação esta mediação eletrónica que por muito importante que seja acaba por nunca ser exatamente a mesma a mesma coisa e esta portanto para voltando à questão da saúde mental uma coisa que é muito interessante nestas situações situações que eu mencionei é que há uma certa noção do que significa viver com saúde e do que significa também estar doente ou estar afetado por algum tipo de mal que faz sofrer as pessoas que não estabelece uma distinção muito clara entre aquilo que é o sofrimento psíquico e o sofrimento mental e o sofrimento físico ou somático que é uma por exemplo algo que nós encontramos também em populações indígenas no Brasil trabalhei também com eles e esta é muito curiosa a maneira como explicam o sofrimento o sofrimento psíquico é muitas vezes explicado também através precisamente do mal-estar de diferentes formas de manifestação do mal-estar físico não posso agora falar muito disso aqui isto é uma coisa que a gente podia fazer um dia um seminário também e que é muito interessante nós pensarmos precisamente que talvez muito do que é o sofrimento psíquico na nossa sociedade seja também em grande medida o resultado dessa divisão de pensarmos se pode efetivamente cuidar do sofrimento físico sem considerar simultaneamente que todo sofrimento físico é também é inseparável precisamente da maneira como ele se manifesta naquilo que muitas vezes se designa depois o sofrimento psíquico e pronto e como o meu comentário final era que como aliás aqui já foi dito eu penso que já tivemos bons exemplos da necessidade também de começarmos a pensar como é que nós podemos de facto reinventar formas de sociabilidade formas de ligação que nos permitam permitirão de facto recriar essas relações de cuidado nestas circunstâncias reconhecendo precisamente onde é que está o limite aquele limite a partir do qual o cuidado se torna algo de quase impossível ele passa a ser simplesmente uma espécie de prestação de um serviço que muitas vezes é prestado por profissionais ou que é simplesmente garantido garantido à distância através exatamente de prestações mais do que propriamente de um envolvimento aquele envolvimento afetivo e que também tem uma componente necessariamente uma componente sensorial e física que sem a qual não existe não existe cuidado e portanto aqui isto era simplesmente uma tentativa de trazer alguns pontos de reflexão eu afastei-me um pouco daquilo que era a discussão específica da doença da doença e da saúde mental mas como devem ter percebido para tentar dar uma volta e mostrar que afinal ela está sempre aqui e ela não pode ser nós não podemos nunca fazer de conta que ela não está lá que esse tema não está lá mas é preciso também entender como é que ele está e ele está muitas vezes também ligado de uma maneira absolutamente indissociável àquilo que é este sofrimento físico este sofrimento somático sofrimento inscrito no corpo e inscrito nas manifestações dos sintomas dos sintomas que são manifestados pelo corpo que afinal são aqueles através dos quais nós reconhecemos a doença e por isso isto é exatamente um debate um debate crucial como é que nós vamos reinventar a sociedade e o cuidado perante esta necessidade precisamente de julgar com a aparente incompatibilidade do cuidado e da distância que garante a segurança e que garante também que garante no fundo que esta será a única maneira de conter aquilo que é esse mal não está neste momento a atacar muito obrigado em nome da organização deste ciclo de seminário gostaria de agradecer todos os participantes oradores comentadores as experiências que trouxe o Delfim muito obrigado até a próxima terça-feira muito obrigado e aí Abertura